Venha comigo a fazer uma iluminária com esse pote de vidro e pisca-pisca, será que isso vai dar certo? Vamos! Bom, você vai precisar de um pote de vidro, você vai deixar ele todo limpinho, tirando a etiqueta dele e eu vou fazer uns desenhos com papel pra ver se dá certo. Então bora começar a fazer esse desenho que eu tô muito animada. Prontinho! Agora eu vou recortar e passar a fita. Terminei de colocar a fita aqui na bandeira do Brasil, ficou bem bonitinho, ó. Bom, agora a gente vai pegar o pisca-pisca. Tirei ele daqui da sacola, agora bora ver se ele tá testando. Olha que bonitinho! Tá, desligou, mas tá funcionando. Voltamos nele, agora a gente vai colar esse daqui nele e botar o pisca-pisca e ver se funciona dentro. Já coloquei, né, agora a gente vai colocar o pisca-pisca. Tá escuro, agora bora ver se dá certo. Que bonitinho que ficou, gente. Gostei bastante. E vocês?